Vem aí! Mu Show! E aí, frateira linda! Mu... Deus te abençoe. Mu Show. Tudo bem? Tudo. Lindo, meu... Mas ela sabe que você é mu? Muxo? Não. Não? E por que que muxou? Muxo, eu já te falei. Pneu, agora muxou, sou eu. Pneu, muxou? Não. Ó, muxou, sou eu. Explica pra eles, explica. Muxou, sou eu. Agora pneu, é pneu de carro, não pneu. E muxa? Muxa, mas eu não muxo. Você mora aonde? Na Vila Formosa. Vila Formosa. Essa aqui quem é? Isabel de Mariana. Melissa. Você vai cantar o quê? Minha música. Qual é? Tua? É. Fala música maestra. Música maestra. Tua, 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 tua Não tô de boa, não tô feliz Combinei os amigos, tá colando o volantei No meio da caminhada, eu lancei essa parada Todo quem dançou comigo, eu vi que deu da galã Essa é a nova moda, eu vou mandar a te partir Tá com a minha vida e vai mandar de gritar, vai mandar aqui Essa é a nova moda, eu vou mandar a te partir Tá com a minha vida e vai mandar de gritar, vai mandar aqui Cada um dança de um jeito, cada um mando pra sim Tá com a minha vida e vai mandar de gritar, vai mandar aqui Ô FB, São Paulo te ama 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 Foi boa Tô feliz Combinei os amigos, tá colando o volantei Tô toda de boa Tô feliz Combinei os amigos, tá colando o volantei No meio da caminhada, eu lanchei essa parada É porque você gosta comigo, você vê que é o gaga lá Acha é a nova amada, eu vou mandar essa parte Só com a minha vida e vai dar de grita É moleque, acha é a nova amada, eu vou mandar essa parte Só com a minha vida e vai dar de grita É moleque, é moleque, é moleque, é moleque, é moleque, é moleque Cada um, dois, três, vai dar um monte pra sim Cada um, dois, três, três, vai dar um monte pra sim Só com a minha vida e vai parar de grita Vai no latim, vamos latim, vamos latim, vamos latim, vamos latim, vamos latim Ô FB, torção Calo te ama, torção Calo te ama, torção Calo te ama Ô louco meu, gostei Você é um show mesmo, hein? Parabéns Fala dele você, Gui E aí, Muxô, tá tranquilo? Vou adotar ele hoje, hein? Hein? Vou adotar ele e eu tenho que falar que você é um talento aí Representa a nossa cor aí, vamos que vamos Olha MC Arradiel Parabéns, mano, já mostrou aí que você gosta do funk, manda todos os passinhos aí Obrigada Fez uma música da hora, mano Fez uma música monstrona Tem que fazer o lançamento oficial dessa música aí agora De repente, o GR6, né? Ô Fala você, Gabi Olha, eu vou te falar que quero primeiro te parabenizar porque, cara, eu sempre quis ter duas dançarinas Ele já começou com duas dançarinas dançando demais Cantando tudo Com estileira, com o cabelo pronto, com a voz, meu mano, parabéns de verdade, muito bom, mano Valeu Obrigada Tchau Vamos Vamos aguardar Tchau Pode ir com ele Tchau Tchau, Bratea Tchau